Sra. Presidente, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, eu ouvi-o com muita atenção e espero que a bancada do PSD também tenha ouvido com muita atenção porque estou certa que muitas das coisas que se dizem se dirigiam à sua própria bancada e felicito-o por isso. Nós não estamos hoje aqui a discutir teoria geral sobre o Estatuto de Deputados ou de Cargos Políticos. Estamos a discutir propostas concretas que o Bloco de Esquerda vem trazendo há muito tempo. É verdade, não são novas. É verdade, esta é uma batalha nossa de há muito tempo. E é verdade, persistimos. Persistimos porque achamos que é muito importante fortalecer a democracia e que a democracia se fortalece quando é mais clara, mais transparente e quando os deputados e as deputadas são mais autónomos, independentes e responsáveis no exercício do seu mandato e responsabilizados também. E, portanto, entendamos-nos se o projeto não é novo, não é com certeza, por mediatismos de momento ou por demagogia que é apresentado. Os senhores deputados saberão se insistimos, pois que temos vindo a insistir. E às vezes falamos sozinhos, outras vezes há mais vozes lá fora que chamam a atenção para os problemas que vêem na Assembleia da República. E neste momento há muitas vozes lá fora que vêem os problemas na Assembleia da República e que pedem para nós atuarmos. Nós temos vindo a denunciá-lo. E há cada vez mais gente dos vossos próprios partidos a saber que estas alterações são necessárias e por isso também na comunicação social tem existido mais eco deste tipo de propostas. Vêm até de pessoas dos vossos próprios partidos. E, portanto, sabemos que não é só o Bloco de Esquerda que percebe que estas alterações são necessárias. Nós sabemos também que no PSD e no CDS há muito quem pense que estas propostas são necessárias e também no Partido Socialista. O Partido Socialista acompanha, é verdade, mas muitas vezes também andamos para trás. Nós sabemos que o Estatuto dos Deputados tem avançado com impedimentos e compatibilidades, mas também sabemos que houve revisões em que se andou para trás. Houve revisões em que se andou para trás e agora é permitido algo que não era permitido antes, que é a participação de deputados em muitos órgãos consultivos, que agora são exceções, ou o patrocínio de ações contra o Estado, coisas que não eram possíveis, não era possível e andámos para trás. Não devia, não devia ter sido possível andar para trás, precisamos sim de aprofundar. E nós estamos a falar de propostas concretas. Não há perseguição aqui a nenhuma profissão. O que existe sim, e é verdade, quando se lê o projeto do Bloco de Esquerda, se percebe que o exercício da profissão de advogado tem aqui limitações impostas, mas é porque, como os senhores sabem, o Estatuto do Deputado tem sido uma espécie de isenção no que diz respeito aos impedimentos e as incompatibilidades quando falamos da advocacia. Ou seja, impedimentos e incompatibilidades que há para tantas profissões, os advogados têm estado um pouco à margem, a navegar por cima, e, portanto, têm ficado ausentes desta limitação, desta capacidade de fortalecer limites, de fortalecer o interesse público. E se pode, em alguns momentos, o projeto ser muito sobre as profissões da advocacia, é. Porquê? Porque tem estado ausente do Estatuto, tem estado ausente dos impedimentos e da compatibilidade. O que nós queremos não é perseguir nenhuma profissão, mas é que todas as profissões tenham as mesmas regras. Quando falamos de clareza, quando falamos de responsabilidade, não está vedada a participação na Assembleia da República a nenhuma profissão. Isso é um falso problema. Mas é verdade, é verdade, que quem quer, porque ninguém é deputado ou deputada por obrigação, é porque se propôs a isso. E quem se propõe ao cargo público de mandato parlamentar sabe que tem responsabilidades acrescidas, sabe que terá mais limitações. É natural que assim seja, faz parte da vida democrática, faz parte da transparência, da credibilização, da política e da nossa democracia. É um cargo com especiais responsabilidades. Especiais responsabilidades vêm, naturalmente, com especiais limitações para que o interesse privado e o interesse público sejam defendidos. E, portanto, se o sentido das bancadas da maioria fosse realmente discutir o projeto, porque estamos, desta vez, como em todas as outras, abertos a, na especialidade, discutir ponto a ponto, melhorar o que houver para melhorar. Estivemos sempre abertos a isso, estamos sempre. Então, o diploma seria aprovado. Mas se querem deixar tudo na mesma, então chumbam o diploma. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso.